As suculentas elas são, sim, mais fáceis de cuidar que a maioria das plantas. Engana-se quem acha que as suculentas não precisam de cuidados específicos. Entre os erros mais comuns, ela cita a falta de sol e a presença de algumas pragas. A mais comum é o pulgão, um organismo pequeno que suga a seiva da planta, uma vez que identificado deve ser tratado imediatamente, pois pode se alastrar nas demais plantas. Outras dicas para garantir a sobrevivência das plantinhas Lembre-se de que as suculentas sofrem mais com o excesso do que com a falta de água. Esqueça as regras disseminadas por aí. O único jeito de saber com certeza se a suculenta precisa de mais água é sentindo a umidade do substrato com a ponta dos dedos. Vasos de cerâmica normalmente precisam de regras mais frequentes, enquanto os cachepotes sem furos precisam de menos, devido ao sistema de drenagem, diz Sarah. Na hora de regar, evite molhar as folhas, para que elas não apodreçam. Sempre retire o excesso de água caso ele se acumule no pratinho embaixo do vaso da suculenta. Suculentas precisam de sol, não somente de luminosidade. Procure deixá-las na janela ou em área externa na parte da manhã. Procure adubar o vaso de tempos em tempos. Para isso, coloque adubo do tipo NPK sobre a terra ou pedriscos para que ele vá liberando seus nutrientes com as regas. Sempre fique de olho nas plantas para identificar possíveis pragas antes que se espalhem. Caso perceba a presença de pulgões ou corchonilhas, isole a suculenta afetada e remova cuidadosamente os insetos com cotonete embebido em óleo de neem. Poverize o produto na planta a cada rega até o problema desaparecer. Para finalizar, lembra aquela história de conversar com as plantas? Toda planta se comunica conosco de alguma forma para informar sobre seu bem-estar. Por isso, fique atenta a qualquer mudança de coloração nas folhas, perda de formato etc. São indícios de que algo não vai bem com a sua suculenta.